Segura, nego, segura, 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 segura esse malado, segura, segura, vai ali, ó, opa, ó, vem bem na pegada, ó, é o terceirinho de hoje, 15 do 11 de 2021, esse para Jário, Jailson, Mistinha, Zé do Salão e Comida de Coba, Cancão, é, e o Tocaspa Pouco dos Toros, Jean, Lula, nosso amigo, nosso amigo é Marcelino da Pedra Linda, o homem do badalo, Cuida que cuida, hoje é 15 do 11 de 2021, é o terceiro do Bem 10.